Abril foi o melhor mês de vendas de carros usados no mercado brasileiro. Há mais de um ano, a Regina estava com a ideia de trocar de carro. Foi juntando dinheiro e esperou o melhor momento para fechar o negócio. A preferência por um veículo usado veio principalmente pela diferença de preço. Um carro zero, do mesmo padrão que o dela, sairia bem mais caro. Nossa, a diferença seria pelo menos uns 70% mais. Isso não tenho dúvida nenhuma. E isso veio a calhar bastante com o meu momento econômico, meu momento financeiro. Eu achei que agora esse valor estava bem de acordo com a minha necessidade do momento. As vendas de carros usados tiveram em abril o melhor resultado do ano até agora. 12% a mais em relação a março e 28% acima do mesmo mês do ano passado. De acordo com a Fena Bravi, um dos fatores que ajudaram foi a redução nas taxas de juros. Ele estimula o mercado de usado. E o que é o financiamento? Baixando as taxas, nós vamos ter um crescimento maior ainda, tanto do novo quanto do usado. Nessa loja de seminovos, por exemplo, 70% dos clientes usam financiamentos para fechar negócio. O seminovos é muito reativo à questão econômica e das taxas. A maioria dos clientes acabam financiando. Dão o carro da entrada e o restante financiado. Então, com taxas melhores, impulsionou as vendas dos seminovos. Para quem pensa em comprar carro usado, algumas dicas são importantes, como verificar a documentação e desconfiar de ofertas da internet, quando o valor está muito abaixo da média. Levar mecânico antes, fazer perícia, puxar toda a parte de documentação antes de fechar negócio.